Ideal O Ideal não pode vender E nem pode Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é cobrada A gente sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é sua vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é sua vozinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você